Muitas histórias, eu vou contar uma aqui que eu não me envergonho de contar, né, porque eu vivi na pele e não tenho um pinho de vergonha de contar. O Vasco, ele, nos alojamentos, você que tinha um contrato profissional, né, na base, você tinha no intervalo, lá era assim, sete e meia o café, nós pegávamos os ônibus, o ônibus ia treinar. Chegava, meio-dia, onze e meia, era o almoço, aí já tinha escola, que era lá dentro. Até a janta, era um intervalo muito grande, você sabe pra gente que é menino, que joga, né, fome. Tem uma fome a tarde que quer, né. Então, nesse intervalo, quem tinha um dinheirinho ia lá fora, comprava um biscoito, né, comprava alguma coisa e saciava a fome, né. Assim, meu pai nunca, meu pai mandava um dinheiro assim por mês pra mim, né, mas não era assim o ano todo, né. Até porque eu não pedia, eu sabia que faltava, mas a gente tem sempre o desejo de ajudar eles, né, de vencer na vida e ajudar o melhor pra minha família. Então, não ficava pedindo meu pai por ele, ele mandava, né. Por mais seja, ele arrumava o jeito dele lá, por ser uma família simples, arrumava o jeito dele. Mas eu acabava nem pedindo, né, falava, não, pai, que tá tudo bem, mas na verdade não tá tudo bom. É, ele não queria incomodar ele. E teve um tempo que o Vasco jogava sábado e era bom quando o Vasco jogava, era uma coisa ali que, pra gente que morava na concentração, era uma coisa que ia preencher o nosso dia, né. Ou vai ter jogo, a gente vai ficar ali pra ver o jogo, vai passar o tempo, não vai ficar sem nada pra, né, fazer. E no outro dia era tenso, cara, porque o domingão, os meninos, como eu falei, a maioria morava no Rio, ia pra casa, e os que faziam amizade ficavam poucas pessoas na concentração. E até é difícil eu falar um pouco, porque quantas e quantas vezes, cara, o Vasco jogava sábado, e no domingo, geralmente, ficava aquela lixeira, né, na arquibancada, as pessoas, né, biscoito, alguma coisa. Eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Você foi buscar o lixo. Eu ia buscar, eu ia quantas e quantas vezes eu saco de amendoim com formiga, eu comia, pra saciar a fome e também aqueles clubos, e assim, e olhava pra aquele campo, que eu morava debaixo da arquibancada, olhava pra aquele campo e começava a chorar e falava, pô, um dia eu vou tá aí. Um dia essa torcida vai gritar meu nome, um dia eu vou fazer um gol com um profissional, e nessa época eu fazia desenhos de madrugada. Eu acordava, fazia desenhos, não tinha expectativa de nada, né, a gente costuma falar, né, quem, vocês conhecem futebol, que agora é largado, né, tava um pouco largado nessa época na base. E acordava de madrugada, sem sono, os meninos deitados assim no chão, nas belichas, no chão, e eu ia pro corredor, aí desenhei o campo de São Januário, eu tenho esses desenhos até hoje, em casa, eu desenhei o campo de São Januário, não sou desenhista, mas a intenção, né, eu desenhei o meu primeiro gol, a minha primeira entrevista, né, e a torcida gritando meu nome, botava a data, né, o dia, né, o mês, tudo certinho, e hoje tudo se realizou, cara. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar isso repetindo, porque foi uma coisa real mesmo, que eu vivi na pele, poucas pessoas sabem disso, e eu tô tendo essa oportunidade de falar, porque às vezes a gente acha que por trás de cada ser humano tem uma história, cara, tem uma história a ser revelada, por mais seja dolorosa ou menos dolorosa, mas cada história que estão do Galo, de vocês, tem uma história pra contar na vida, e essa é uma pouca, uma das poucas histórias que eu passei, né, longe de casa, longe da família, e quantas e quantas vezes eu chegava lá,